Alô, ele! Ele não deu lá dentro a polícia. Ele não deu direto, é. Vem dentro, vem dentro! Vem dentro, 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 Fausto! Fausto! Vem dentro, dentro, um pouco! Fausto! Quando sei così, não tem paura de virar indietro! Vem indietro, ancora, e riprendi a farla! Porque se sei lá embaixo, fai fatica a farla saltar! Perder! Certo! Perder! 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 vieni dietro vieni dietro vai vai adesso O que você faz? a minha altura a minha frente, o meu irmão, você vai lá. Quando você é partido, quando você estiver com a minha frente, você vai lá, se você estiver aqui, se você estiver aqui, vai com a minha frente, porque a sua sua frente não vai lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau.